As mulheres grávidas sofrem para viajar sentadas no metrô de Tóquio, famoso por seus vagões lotados. Muitos passageiros viajam com o olhar fixo em seus telefones e evitam o contato. Mas o novo aplicativo promete solucionar o problema. O serviço, atualmente em fase de teste, permite às grávidas enviar uma mensagem quando precisam de um lugar. O aplicativo as conecta com os viajantes registrados como voluntários para ceder o assento. A mulher recebe então um alerta que mostra o espaço disponível. O app funciona sem a necessidade de informação pessoal das duas partes. A empresa Dai Nippon Printing está testando o serviço em parceria com o metrô de Tóquio com o apoio do sistema de mensagens Line. A data oficial de lançamento do serviço ainda não foi definida, mas as empresas desejam ampliar o sistema para também ajudar os idosos e as pessoas com deficiência. A Slowly, a다가, sobren� zurdoa de Tôquio com o metrô de Tôquio com o amado, mentre a gente acha que está fazendo o serviço e as pessoas com deficiência. Obrigado.